Depois que conhecemos e curtimos o visual incrível do traje romano lendário do Ezio em Assassin's Creed Odyssey, por que não agora explorar o quão forte ele pode se tornar e nos ajudar no gameplay, não é verdade? Vem comigo que ó, na real, você vai curtir! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje em Assassin's Creed Odyssey, voltamos com o conjunto do mestre assassino Ezio e a pedidos fiz uma buildzinha rápida, tá? Pra mostrar que sim, você pode utilizar esse conjunto completo fazendo aí uma verdadeira arruaça pela Grécia e conseguir até um dano cavalar de 6 milhões. Não, você não viu errado, cara. Sim, um dano de 6 milhões. É mole? Então cola comigo, pessoal. Todos nós sabemos que as peças épicas, as roxinhas, elas são melhores que as lendárias, as douradinhas, né? As épicas, elas possuem aí um slot a mais, né? Que as lendárias, pra aplicar entalhes. E isso muda, claro, meu, totalmente o jogo, tá? Melhora muito. Aliás, né? Até apregoei isso pra vocês no canal por 2019 inteiro. Porém, é possível sim utilizar trajes lendários poderosos, cara. Como neste caso, né? Até conjuntos completos lendários causando muito dano nos adversários, tá? Vai depender aí de como você faz a sua build, de como você monta ela, né? Por isso, como o conjunto do Ezio usado em Brotherhood está disponível, né? É o assunto do momento, né? Por que não explorar, não é verdade, galera? Antes que alguém venha dizer coisas do tipo... Minha build dá mais dano que isso. Não, pessoal. Essa não é a melhor build que existe, tá? Não é a melhor build que a gente já fez aqui no canal, nada disso. Se você quer ver uma build apelativa no último, dá uma espiada no cardzinho que está passando aqui em cima depois, tá? Que esse vídeo acabar, beleza? A intenção deste vídeo aqui, pessoal, agora, é simplesmente mostrar o que a gente pode fazer com este conjunto do Ezio, tá? Chegando aí a danos estratosféricos, pessoal. Nada mais que isso, beleza? Com a build que vou mostrar, você simplesmente vai dar aí um hit kill em praticamente todos os inimigos usando o melhor da classe assassinato. Aliás, o conjunto foca nessa classe, né? E não faria sentido nenhum a gente montar alguma coisa diferente. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu estou no nível 99 e todas as minhas peças também estão, tá? Isso influencia no dano final, claro, mas você pode conseguir algo semelhante dependendo do seu nível. Só testar, tá bom? No conjunto em si, pessoal, eu fiz uma pequena melhoria para conseguir o dano que eu queria. Eu não vou detalhar todos os atributos de cada peça do conjunto porque a gente já fez isso, né? Lá no vídeo de apresentação dele, beleza? Agora, o foco é no que interessa, na build, no dano, tá bom? Nas botas, eu cravei o famoso perk de mais 100% de dano crítico com a vida cheia. Nada mais foi mexido, tá? Assim como também eu fiz na faixa e nos avambraços, cravando o mesmo perk. No capuz, não tem, né, esse atributo aí de mais 100%, porém, ele tem o de mais 20% de chance crítico com a vida cheia e é ele que eu usei. Nas vestes, eu coloquei aí o perk de mais 20% de dano de assassino. Lembrando, né, que para adicionar essas melhorias nas peças, pessoal, caso você seja novo em Odyssey e tal, basta você encontrar qualquer ferreiro do jogo, tá? Se você ainda não sabe como conseguir esse atributo de mais 100% de dano crítico com a vida cheia, espia o videozinho que também está passando aqui no cardzinho depois, tá? Que eu ensino passo a passo, não tem erro, é batata, tá bom? Beleza. Eu me equipei com uma espada épica qualquer que tinha os atributos que eu buscava, ou seja, mais 24% de dano de assassino, né, de assassinato e tal, mais 50% de dano crítico e adicionei um perk de mais 100% de dano, mas vida limitada a 25%. Ou seja, aqui, é pra corajoso, tá? Você vai jogar só tendo 25% de vida, tá? O game, ele entende que a sua vida cheia é só 25%. Isso vai exigir muito da sua habilidade, tá? É desafiador e eu particularmente gosto de um desafio extra. Se você também, tranquilo, pode usar esse perk, essa melhoria. Também peguei um arco épico qualquer que da mesma maneira tinha os atributos que eu precisava. Mais 24% de dano de assassino, mais 10% pra todo dano e eu acrescentei um perk de mais 10% de chance de crítico, beleza? Galera, essas duas peças épicas, elas não precisam ser necessariamente idênticas às minhas, beleza? Você pode usar qualquer outra que tenha atributos semelhantes, parecidos, hein? Não sei se vocês já notaram, mas todas, todas as peças que eu tô usando aqui têm atributos em comum. Dano de assassinato, mais X% de dano de crítico ou, né, ou, 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 e, né, chance de crítico, tá? Esse é o segredo aqui, tudo bem? O importante é você colocar chance de crítico, dano crítico e dano de assassinato em todas as peças. Por fim, eu escolhi a espada Chifos de Dionísio, pessoal. Ela vem com mais 25% de dano de assassino, mais 50% de dano crítico e também mais 20% de dano com a habilidade Golpe Heróico. Exatamente a habilidade da qual existe pra ela um agrado aí no conjunto romano do Ezio, tá? A gente falou sobre isso no vídeo de apresentação do Trad, vocês se lembram? O perk especial do conjunto, ele permite que numa paragem perfeita, você não tenha que esperar o carregamento da habilidade Golpe Heróico pra usar de novo, né? Então, tipo assim, desde que você use a paragem todo momento, né, num confronto contra vários inimigos, meu, você vai ficar em looping, né, nesse golpe até matar todo mundo. É bem legal, tá? Por fim, eu cravei aí um perk especial de mais 10% de chance de crítico, mas menos 50% de dano crítico, o que pra mim tá de boa, já que eu atingi o número chave de dano de assassinato que eu queria. Eu já explico isso aí pra vocês. Vocês devem estar se perguntando aí por que que eu não tô usando a espada milanesa que veio com o conjunto, beleza? Galera, é simples, tá? É só por um pequenino detalhe aí que pra mim faz diferença, tá? Depois vocês avaliam aí. Vejam as duas lado a lado. A espada milanesa, ela vem aí, né, com um perk de mais 25% de chance de crítico com a habilidade golpe heróico, enquanto a chifus, ela substitui isso por mais 20% de dano com a mesma habilidade. Nesse caso em específico, eu prefiro o dano do que a chance, certo? É melhor o que é garantido, não é não? Só por isso que eu peguei a chifus, tá? As duas são bem iguais, mas você decide. Se você quer usar também a chifus, tá? E ainda não sabe, não tem ela, não faz ideia onde você conseguir, é simples. Você consegue ela como recompensa por matar o cultista Pausanias em certo momento do jogo. Logo lá, próximo ao final do arco da família, beleza? Eu não vou dar spoiler aqui, mas se você quiser pesquisa aí, você vai achar rapidinho. Se lembram de quando eu falei sobre um número mágico agora há pouco aí da classe de assassinato? Pois bem, galera, eu me referi a esse número aqui, ó, tá vendo? 60 mil de dano mais, tá? Esse é um número mágico que quando superado, né, atingido e superado aí, qualquer inimigo vai levar hit kill nos ataques furtivos, principalmente os mercenários, cara. É verdade, se você não sabia, tá aí. Passou de 60k aqui em assassinato, nenhum mercenário sobrevive a uma encoxada caprichada com a lança quebrada, meu amigo. Fica a dica aí. Bora pras habilidades. Como eu já falei, pessoal, o maior foco, né, estão aí nas habilidades de assassinato, e por isso eu escolhi a maior parte aqui. Sombra assassina. Com essa habilidade, você vai, você consegue, né, nocautear o seu oponente, saqueando ele automaticamente, e o dano crítico aumenta em 50% durante a investida, além de proporcionar pra você mais um bloquinho de adrenalina. Por isso ele é importante, tá? Assassinato impetuoso. Aquele ataque a la Final Fantasy XV, tá ligado? Onde você joga a espada, no caso aqui, a lança, né? E o personagem já aparece próximo pra pegar ela e finalizar. Ela vai te conceder mais 150% de dano, e já mostramos aqui com a build certa, meu, você consegue fazer aí com que esses ataques, né, em sequência, sejam ainda mais que 3, tá vendo aí, ó? Ele fala que cita 3, não, mas você consegue fazer mais que isso dependendo da sua build, tá? Assassinato crítico. Bom, pessoal, esse é imprescindível, né? É o ataque furtivo, né, assim como a Sombra Assassina, que vai te dar mais chance de assassinato fatal, porque segurando aí o triângulo, né, no meu caso aqui no PS4, o ataque se torna crítico e causa até 300% de dano, é excelente. Maestria em furtividade, óbvio, né, um bom assassino, ele vive na Mocó, e pra não ser detectado com facilidade, tá aí, a habilidade que vai te ajudar a não pisar em galhos, tá ligado? Por aí. Por fim, aqui na classe de assassino, pessoal, temos o golpe heróico, claro, obviamente, né, se você tá usando o conjunto romano do Hésio, vai precisar dessa habilidade, já que, como eu falei anteriormente aqui, é a habilidade que ganha uma forcinha pelo perk especial do traje, beleza? Ok. Agora, na classe guerreiro, eu peguei só duas habilidades, ataques de abassalamento, né, que é uma sequência de ataque que muda de acordo com a arma que você tá usando, e cada uma delas é legal de ver, né, a animação, porém, eu gosto mais essa que tá mostrando aqui mesmo, que é com as espadas, tá? E peguei também a fúria da linhagem, que também é uma sequência de golpes, né, um atrás do outro ali, só que ao invés de usar a sua adrenalina, ele te dá novos blocos e a cada golpe você vai causar até 140, 150 de dano. Pra encerrar aqui, pessoal, nos níveis de maestria, né, é preciso mostrar também. Em caça, eu usei só dois blocos completos 20 de 20, tá? Gastei 20 pontos de habilidade em cada um. Mais 5% de chance de crítico e mais 25% de dano crítico. Em combate, eu usei apenas um bloco, né, que é o de mais 10% de penetração de armadura, isso é muito importante. Mas, foi aqui em assassinato, óbvio, que eu larguei o meu cartão de crédito, meu. Mais 20% de dano de assassino, mais 30% de dano com espadas, mais 10% de chance de crítico com a vida cheia, mais 50% de dano crítico com a vida cheia, e mais 20% de dano com a vida cheia. Esses três últimos são imprescindíveis, tá bom? Se você tá usando aí, né, uma build com mais 100% de dano crítico com a vida cheia. Bom, depois, mais 20% de dano em elites e chefes, muito importante, claro, mais 5% de chance de causar 25% de dano de assassinato em corpo a corpo, mais 5% de dano com a habilidade de assassino, muito bom, mais 10% de dano com a habilidade especial do traje, o golpe heróico, tá? E por fim, mais 10% de dano com a habilidade assassinato crítico. Pronto! Essa é a minha build atual com o conjunto romano do Ezio, né? E você pode melhorar ela ainda mais, tá bom? Caso você tenha mais pontos pra gastar conhecimento no jogo e, claro, criatividade, pessoal. Vejam como ficaram os meus pontos totais. em atributos principais, né, o meu dano de assassinato, ele tá causando aí mais 338%, tá? Parece pouco, mas vai por mim, já é o suficiente. Se por acaso eu trocasse aqui, né, eu colocasse aqui, ao invés daquela espada épica, eu colocasse a espada lendária de Esparta, aquela que parece uma katana e tal, isso aqui, cara, iria subir absurdamente, mas pra este caso, isso que eu coloquei aqui, que eu já mostrei, é mais do que o bastante, vocês vão ver. Nos modificadores de crítico, né, a gente tá aí com mais 50% de dano crítico e um dano de mais 225%, ok, mas olha aqui, 100% de chance de crítico com a vida cheia, é isso que você tem que focar, ou seja, toda lapada que a gente dá desde que a nossa vida ainda esteja cheia, né, completa, vai gerar um crítico com mais de 575% de dano, meu amigo, isso é estrondoso, tá, isso é estrondoso. Tem aqui também com pouca vida, né, temos a chance de 50% de atingir um crítico e quando atingirmos o dano vai ser de mais 225% também. E é isso, pessoal, com algo parecido com isso aqui que eu mostrei pra vocês, você vai fazer um estrago estratosférico, cara, praticamente, como eu falei, qualquer inimigo vai levar um hit kill por assassinato, tá, o dano mínimo, o dano mínimo que você vai causar nos inimigos usando golpes de assassinato, tal, essas habilidades como golpe heróico, enfim, é 2 milhões, pegou, hein? O mínimo é 2 milhões, podendo chegar aí até 5 milhões, 6 milhões e até ultrapassar isso, né, caso você tenha mais pontos pra gastar que nem eu falei anteriormente, cara, os mercenários, bom, você quer ver mesmo? Tá bom, velho, os mercenários, eles vão ser uma piada, eles vão ser uma piada perto de você, cara. dá até pra fazer uma coleção deles no final, olha só, esses três últimos parecem até bailarina, não é não? Da hora, da hora, da hora. Bom, galera, é isso aí, eu espero de verdade ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado, tá, se vocês quiserem mais builds no canal, eu vou trazer, na época que o jogo tava em alta, eu não conseguia, porque eu tinha que trazer muitos e muitos conteúdos e acabei deixando as builds pra lá, só tenho uma, na verdade, que é a mais forte que eu fiz, e agora essa daqui, então vão falando aí que eu vou colocando outras, tanto pra classe de caçador, de guerreiro, a gente vai vendo o que a gente faz, né, e com certeza vai trazer mais conteúdo pro canal, vai ajudá-los também a construir a build dos sonhos, né, e também vai ser legal pra gente trocar informações, porque geralmente aqui, vocês é quem me ensinam a jogar, isso é fato, isso é verdade, então a gente vai trocando ideia, eu vou aprendendo mais, vai ser legal pra caramba. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, curtam a página no Facebook, Gamer Lio Games, tá, o link tá na descrição, como também o link pra você tá participando do nosso grupo lá no Telegram, a galera que tá lá é sadia de família do bem e tá te esperando, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!